oi meu nome é DJ estou aqui para o meu primeiro vídeo no canal pessoal já vai deixando o like e se inscreva no canal gente deixa nos comentários perguntas sobre mim ou os desafios que vocês querem que eu faça oh por favor se vocês gostaram do vídeo por favor deixe seu like e se inscreva na hora eu vou tentar postar vídeos diariamente pra você tiver um bom feedback então obrigado para quem assistiu até agora então gente brigado e um abraço para quem é brincando é porque meu primeiro vídeo trabalhando agora muito sério um abraço um beijo e fui